Olá amores, meu nome é Camila Godoy, eu sou uma das mulheres da banda Clandestinas e este é o 25º episódio dos Diálogos Clandestinos, a minha coluna semanal para a revista Diálogos do Sul. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no Youtube, corre lá, faça sua inscrição, se você gostar desse vídeo dê um like e compartilhe-o com as pessoas que você ama. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, você não sabe o que está perdendo, corre lá na playlist intitulada Diálogos Clandestinos e confere. Um princípio jurídico consagrado é o de que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para se defender da acusação de um crime ou de um delito. Ninguém pode pedir para não ser punida, punide ou punido alegando que cometeu um delito ou um crime sem saber que aquilo era errado, sem saber que aquilo estava descrito em lei como algo que pode ser punido. Da mesma forma, ninguém pode alegar em sua defesa que não sabia que Jair Bolsonaro é machista, racista, LGBTfóbico, tem preconceito contra pobres, defendeu e defende a tortura e torturadores, defendeu que a ditadura militar de 1964 a 1985 deveria ter matado mais pessoas. Ninguém pode alegar, na minha opinião, que não sabia do envolvimento da família Bolsonaro com milicianos, da contratação de milicianos ou de parentes de milicianos para trabalhar em seus gabinetes, ou mesmo da homenagem, de homenagens feitas pela família Bolsonaro a milicianos assassinos. Ao longo dos últimos 30 anos, este perfil perverso de Jair Bolsonaro e dos seus vem sendo exposto na mídia constantemente. Não vê quem não quer, não viu quem não quis, fechou os olhos para esta perversidade, fecharam os olhos para esta perversidade aqueles que se sentem representados por essa família, por essas pessoas e pelos militares que ocupam o governo, o poder executivo nesse momento. Sentiram-se representados nos seus preconceitos, no seu racismo, no seu machismo, na sua LGBTfobia, no seu preconceito contra pobres, na sua defesa à tortura. Você, que votou em Jair Bolsonaro, tem sangue em suas mãos. Você tem culpa pela morte de milhares de pessoas por Covid-19 no Brasil. Você tem culpa pelo aumento da violência contra mulheres e pessoas LGBTI a mais. Você tem culpa pelo aumento do racismo estrutural e as suas violências explícitas, cada vez mais explícitas em nosso país. Você tem culpa pelas violências contra a população indígena e contra o meio ambiente. Você tem culpa pela desgraça nacional que estamos vivenciando nesse período. Você pode ter se arrependido. Afinal, essa desgraça geral, o Brasil ter se tornado um párea internacionalmente, pode ter atingido você. Você pode lamentar tudo o que está perdendo com esse governo de ocupação militar. E nós podemos lutar lado a lado para remover esse governo genocida, um governo de ocupação militar. Mas eu jamais vou confiar em você. Porque você, ao votar em Jair Bolsonaro, botou uma arma engatilhada na minha cabeça. E você sabia em quem estava votando. O seu racismo, ou o seu machismo, ou a sua LGBTfobia. Qualquer coisa nesse nível aí motivou você a se sentir representada, representade ou representado por esse genocida chamado Jair Bolsonaro. Vamos lutar juntos, lado a lado. Mas um dia, a gente precisa fazer o nosso acerto de contas. Um grande beijo a todas, todes e todos que não votaram em Jair Bolsonaro. Um grande beijo a todas, todes e todos vocês que não votaram nele. E até o nosso próximo encontro. Aqui, nos Diálogos Clandestinos. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.